Dá para chegar? Acho que eu sou simul, não estou ouvindo, estou ouvindo pelo seu microfone. No hospital tem cara, não é? No hospital tem cara, não é? Passamos, olha. Aqui na cidade tem um time de futebol que tem três vezes, então as torcidas com a floresta da sua população. O meu bairro tem mais habitantes na sua cidade. Vamos? Grido por aqui. Grido por aqui. Agora estou ouvindo o SUS. De... de bairro? Varze? Olha os caras na beira da safe lá. Quer mirar? Quer mirar os caras? Achou. Finalizou. 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 Eu vi. Tem mais um aqui não, esse lado. Movimentação. Está correndo. Estou vendo não. Paraquedas, Gulag. Aqui, 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 aqui. Ah, pulou de novo. Ah, pulou de novo. Ah, você não vai pular, velho. Está aqui embaixo. Indo por ali. Eu não vou... Está ali na amarela. Ele pulou. Ele pulou e está correndo. Tá, tá. Vai pular de novo. Vai pular de novo. Pulou, pulou. Correu, correu lá atrás. Eu vi, eu vi. Ah, mas nós perdemos os caras que estavam passando do lado, velho. E os caras que correram aí? Vamos embora, então. Vamos embora, então. Obrigado. 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 Linha chegando, zona segura realicada. A gente vai prendando sua direita aqui. Saindo. Entendi. Vamos lá. Eu acho que os caras soltou o vant dali. Tô, tô, tô vendo se tem alguém na loja, mas acho que não tem ninguém não. Tô. Não, mas os caras devem estar ali, isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Ai, não vai dar pra passar não. Eu vou ir com você, mas eu vou virar no meio aqui. O parceiro tá chamando aqui. É, vamos pegar na direitinha aqui. Tem que atravessar o aeroporto. Tirei colete. Nossa, ataque de precisão, velho. Olha o outro aqui, me derrubou. Tá aí, tá aí. Morreu? Você volta pra linha de frente, mas se você perder já era. Eu tinha mato. Tô voltando. Você acabou com eles, muito bem. Aguarda a remobilização. Consigo. Agora, Valentina. Agora, Valentina. É, eu já volto de sangue no fim. Não sabia não, quando volta do Gulag eu volto com os espectros da caixa. Da que você tava. É, apareceu aqui no lado da pistola as vantagens. Parece do ladinho direito, né? Seu. Pegar a rancetica. Tá chegando. Fante inimigo acima. Tá aí. E aí A brindagem aqui. Dá munição pra mim, mano. 30 só, tá bom. Fuzil. Tá bom. Já vai ficar com 80, mas tá bom. A treta não vai dar nem mais que isso. Eu tinha... Ah, não jogo com isso não. Perdi. Não gosta. Mas vai... Tá no aberto. Vamos ficar escondido. Dá cara não. Deixa eu ver. Nossa, tá tudo aberto. Meu Deus. Fante inimigo acima. Fante inimigo acima. Agora vai ter que esperar, né? Fica em casa, Jorom. Fica em casa, Jorom. Ou... Zé. R$. Yang ganhou. R$. 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 Reviveu. Boa Tem cara em cima Boa Tem outro cara Tinha outro cara mirando ele também Você ouviu, né? Pra cá Aqui, ó Pinguei Dois Inimigo? Só dois Volta Tira a cara, tira a cara, tira a cara Pronto, ele não sabe de onde ver Ele acha que tá tomando de cima Sei lá da onde Já era Passou Tá aqui, ó Não, não Tô olhando, tô olhando Tô olhando a porta da caixa Fica Pega outra porta aqui, ó Pega esse lado Não, tem gente aí, ó Tem 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 nos dois Pega aqui, ó Ai, em cima do prédio Tô sob ataque Costa tem Dentro do circo Já São só dez Dá pra ganhar Tem gente, tem gente, tem gente Não, não tem gente Não, mas estão atirando em mim, ó Nossa, nasci na merda, velho Vou subir, tô subindo Vai na frente, vai na frente, eu tô sem colete Sem vida Sem vida, assim Sobe, sobe Ó, os cara tá na esquerda Tem quatro squad, velho Fecha a porta Sai pela direita Sai pela direita Sai pela direita Sai pela direita Vai sair por aí Vou contigo, vou contigo Tô contigo, tô contigo, tô contigo Tô sem máscara, né Entrando, na direita Não dá, cara Tô olhando a janela, tô olhando a janela Olha aí, olha aí Tô olhando a janela de trás aqui do carro Tá aqui Peguei Tem munição, velho Peguei a bichona aqui Eu bem Carrei, porra Ah, rambona virou, velho Rambona Peguei a rambona No desespero, velho Só foi o Jeromel cair, velho Ah, o Jeromel era o peso morto Lógico, o Jeromel é o peso morto, velho Brilhei Brilhei muito agora no final Matei sete e o Lucas matou nove É então, com seis não dá pra jogar não Vocês são uma kriptonita É então Eu jogo mal pra cair com os caras, velho Sozinho, longe dos caras, eu brilho Gostou do final A rambona só varando tudo Ok